Apareceu aqui uma excelente oportunidade, olha que interessante, da gente fazer diferença entre uma ravenala com as suas inflorescências enormes, olha que lindas. Essa é a ravenala madagascarienses, ok? O nome já diz que vem de Madagascar, né? Parece uma mistura de bananeira com coqueiro e ela é confundida, olha a estrutura, que coisa mais linda, né? As folhas dísticas, uma para lá, uma para lá, uma para... Sabe o que é dístico? Olha aqui, é uma disposição da esquerda para a direita, da esquerda para a direita no mesmo plano, como se fosse um leque. Olha aqui, pronto, o leque sumiu, isso é uma disposição dística. E a ravenala, ela é muito confundida, sabe com o quê? Com a estrelícia alba. Olha aqui, de porte menor. Vocês estão vendo aqui uma estrelícia. As inflorescências são mais ou menos parecidas, mas veja a diferença aqui, olha aqui. As brácteas são roxas, as flores são brancas. A planta é muito menor, apesar de dística, tá vendo? Uma folha para cá, para lá, para cá, para lá. Ao passo que a ravenala, ela é uma planta muito mais, muito maior, as... As inflorescências são verdes e as flores também são brancas, mas ela é três ou quatro vezes maior que uma... Olha aqui a diferença, se eu pegar a minha mão aqui, ó. Ó. E agora vamos lá para a estrelícia alba, ou talvez a estrelícia nicolaia. Olha aqui a diferença. Eu praticamente posso abraçar o caule com a mão, né? Ao passo que o tamanho do estipe da estrelícia é enorme. Tem aí uns 30, 40 centímetros de diâmetro. A gente pode ver aqui. As folhas também são muito maiores. Olha aqui. Ao passo que a estrelícia tem as folhas mais curvas. Tá vendo? Curvatura de estrelícia. Olha lá. A lâmina foliar. A lâmina foliar de uma ravenala é no mínimo... Eu vou me afastar aqui para a gente pegar as duas... As duas plantas diferentes. E vou para vocês sentirem a diferença. Aqui, para quem vê o vídeo do lado esquerdo, é a ravenala. Ainda jovem, sem o estipe. E aqui, no meio, entre as duas ravenalas... Eu não sei se plantaram uma estrelícia achando justamente que era uma ravenala, né? E se revelou que não é ravenala, é uma estrelícia. Nós estamos acostumados com aquela estrelícia arbustiva de jardim. Assim, das flores cor de abóbora, muito lindas, né? Mas essa é uma estrelícia que também forma um caule. É uma das cinco espécies de estrelícia. Ok? A família da ravenala, as estrelitiasias, elas têm... A ravenala, madagascariensis, fenacospermum guianensis, que é amazônico. O Pacová sororoca. E cinco espécies de estrelícia. Sendo quatro arbóreas, três arbóreas e duas arbustivas. A regine, regina e a uncia são de porte pequeno, baixo. E as outras três restantes são de porte alto. Então, fica aqui registrado as grandes inflorescências naviculares de estrelícia regi. Opa! Estrelícia. Ravenala madagascariensis. É grande, hein? Olha aqui a minha mão. E a estrelícia... Não sei qual a espécie é, não. Acho que... Não sei se é a Nicolaia, se é a Alba... Se é a Augusta... Uma dessas três. Já com as inflorescências meio que no final, né? Só com algumas flores. Nesse terceiro pé, nesse segundo pé de estrelícia, a gente pode notar os frutos. E lembra um pouquinho algumas bananinhas, não é? Tem um certo parentesco com as musáceas. Esses frutos se abrem e tem uma semente de arilo muito chamativo, cor de abóbora. Não, não. É... Cor de abóbora seria o fenacosperbo. Aqui eles... É um azul intenso. Aquele azul chamativo da mata, sabe? O azul cobalto. A gente pode até mostrar futuramente alguns frutos abertos dessa planta. Assim que elas amadurecerem, elas se abrem. São frutos secos, decentes, né? Se abrem. Pronto, tá registrado e estamos puxando o carro, ok? Acho que já fica clara a diferença entre estrelícia e ravenal. Apesar da mesma família, elas são plantas de porte bastante diferentes. Até mais, amigos! Até mais, amigos!